Venha ouvir a mensagem que vai te transformar Canal no alvo levando a palavra para libertar Uma voz de fé que move montanhas e acalma o mar Nosso objetivo é trazer paz e amor ao coração No alvo um canal de luz e esperança Pregando a palavra de Deus com confiança Levantando vidas, alcançando corações Transformando almas, seguindo a missão Vamos lá pessoal, receba a palavra Vamos lá pessoal, vamos mudar vidas Fala galera do Youtube, tudo bem com você? Vamos a mais um vídeo do Pastor Cláudio Duarte Que com certeza vai abençoar e muito a sua vida Mas antes eu quero expressar pra você a alegria que eu tô Com a novidade, é isso mesmo O nosso canal está no Whatsapp, o link está na descrição E no primeiro comentário fixado Então você pode seguir a gente pelo Whatsapp E lá você vai receber os links em primeira mão Pra poder assistir os vídeos aqui do canal Além disso, tem um super desconto Que também está na descrição e no comentário fixado Pra você que é inscrito do canal Adquirir o curso da Escola da Palavra de Deus O curso que vai mudar a história da sua vida Você que tá precisando aí, obter resultados através da oração O link então está na descrição e no primeiro comentário fixado E você tem um super desconto Se for lá, falar pelo Whatsapp Vai ter um desconto exclusivo, tá bom? Bora então pra esse vídeo que vai mudar a sua vida Muito obrigado por estar aqui Não se esqueça, deixa o like, compartilha, comenta E se inscreve Bora pro vídeo! Deixa eu falar algumas coisas com vocês Antes de dar a vocês o texto A Bíblia é um livro que nos fala de relacionamentos E ela tem um foco Na vida eterna E além da vida eterna A Bíblia tem uma preocupação O Evangelho e a Palavra de Deus Tem uma preocupação De como nós vamos viver A nossa vida Aqui na Terra Num foco duplo Eu diria Que A Bíblia me ensina A me relacionar com Deus Através de Cristo Jesus De uma forma que um dia Eu esteja com Ele em glória Mas ela também me impulsiona A me relacionar Com meu próximo Em ter uma vida sadia aqui Saber lidar Com dinheiro Saber lidar com família Saber lidar Com trabalho Saber lidar com Alimentação Saber lidar Com descanso Eu aprendi com a Palavra do Senhor Que quando crescemos E temos maturidade Para nos relacionarmos bem Em três instâncias Relacionamento Interpessoal Esse é o primeiro Que vamos aprender Como eu me relaciono Com pessoas Como é que eu Me comporto Certo Nos meus relacionamentos Interpessoais Vamos lá para a Bíblia Preparo uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Unja minha cabeça Com óleo Até que meu cálice Transborde O que o salmista Está dizendo Preparo uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Quem é que se senta Conosco A mesa A Bíblia diz Que os nossos familiares Muitas vezes Seriam nossos Maiores Inimigos As pessoas Mais próximas São as pessoas Que tendem A nos causar Os maiores Problemas Prejuízos E danos Mas a Bíblia Também diz Num salmo Fica quieta Dentro de mim Ó minha alma Neste texto O salmista Não fala De relacionamento Interpessoal Ele fala De relacionamento Intrapessoal Como Eu vou Me relacionar Comigo mesmo Que domínio Eu vou ter Sobre as minhas Emoções Sobre as minhas Vontades Sobre os meus Desejos E no salmo Também Eu poderia usar Inúmeras passagens Bíblicas Citando isso Mas eu gosto Muito Quando o salmista Diz Me alegrei Quando me disseram Vamos A casa Do Relacionamento Divino Então se eu Aprender A me relacionar Com pessoas Gente Gente que é Diferente de mim Que pensa Diferente de mim Que não tem o mesmo Temperamento Que eu Que reage Que absorve Coisas Que pensa De forma Contrária Mas isso Não transforma Essa pessoa Em meu inimigo Eu cresci E amadureci No que diz respeito A meu relacionamento Interpessoal Quando eu aprendo A subjulgar Meus desejos Vemos o próprio Davi Que citou Alguns textos Que eu citei Aqui E outros Mas Perder o controle De seus desejos E de se Envolver com a mulher De um de seus Oficiais Porque não teve Domínio Próprio Se eu crescer E aprender A conviver Com as pessoas Comigo E com Deus Eu vou encontrar Uma vida plena Nessa terra Hoje eu quero Conversar com vocês Tenho falado Muito disso Sobre o salmo Primeiro Um salmo Que fala De relacionamento De uma forma Muito intensa O tema Dessa mensagem De hoje É relacionamentos Que abrem portas Porque é muito Importante Seus relacionamentos Ou nossos Algumas pessoas Chegam a dizer Que na verdade Somos A somatória De um grupo Pequeno De pessoas Cujas quais Nós nos relacionamos Uma frase Dos antigos Corroborava com isso Dizendo Diga Com quem Tu andas E eu te direi Quem tu és Um dito popular De que As pessoas Ou um grupo De pessoas Podem delinear Seu comportamento Suas decisões Sua atitude Seus pensamentos Por que É simples Porque buscamos Relacionamentos Por afinidades Nossos amigos Mais chegados São aquelas pessoas Que tem um grupo De afinidades Muito grandes Com aquilo que gostamos Normalmente Torce Para o mesmo time Se não torce Para o mesmo time Gosta De futebol As vezes Gosta Da cerveja Gosta Da sinuca Estou falando Para a turma Outros gostam Do refrigerante Afinidades Eu acho Que por isso Que é tão difícil Nos relacionarmos Com Deus Porque Deus É tão diferente De nós Você quer ver? Deus disse assim Os meus pensamentos Não são Os vossos pensamentos Os meus caminhos Não são Seus caminhos Eu não vejo Como você Então como é Que nós vamos andar Junto com Deus? Alguém que pensa Age Reage Tem caminho Diferente do nosso Por isso que é tão difícil Mas olha o que o salmista Diz no salmo primeiro Dois versos O primeiro É Vamos lá Bem-aventurado Aquele que Não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se detém No caminho Dois Nem se assenta A roda Dois Olhe para mim Três Instâncias De relacionamento Estão estabelecidas No verso Primeiro Bem-aventurado Aquele que Não anda Então a Bíblia Está dizendo Observe O que você Não deve Fazer Primeiro Andar Segundo o conselho Dois Conselho O que é Conselho Conselho É aquilo Que te Influencia Quem está Te influenciando Conselho Conselho Não é aquilo Apenas que chega Verbalizado Não Aos seus ouvidos Conselho É aquilo Que estabelece Em você Reações Motivações Comportamentos E muitas Vezes Somos Aconselhados Sem notar Sim Imagens Imagens Excessivamente Expostas Aos nossos Olhos Nos aconselham Que determinadas Coisas São comuns Eu já falei Isso aqui Você quer ver Como é que é complicado Se eu falasse Para você Assim Eu fui no banco Sacar Dez mil reais Duas horas Da tarde Gente Você acredita Que quando eu Estava saindo Do banco Com dinheiro O ladrão Me roubou O que que a maioria Das pessoas Vão pensar Pô pastor O senhor É doido Sacar Derme O senhor Está afim De ser Roubado Ninguém Está afim De ser roubado Você vai andar Com seu Iphone X Onze horas Da noite Para fazer Uma caminhada Com fone De ouvido Que só o fone Do miserável Iphone X Se for original Já custa Trezentos 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 Cinquenta Quatrocento Aí o ladrão Vem e te rouba E você diz Gente Fui caminhar Às onze da noite Com meu Iphone O ladrão Me roubou Isso é um absurdo Sabe o que as pessoas Vão falar Também Quer andar Onze horas da noite Com o Iphone Por quê Porque quem está Com razão É o ladrão Não Errado É nós Que temos Dinheiro Para sacar Nós estamos Tentando O ladrão Coitado Pastor O que o senhor Está querendo dizer Eu estou querendo dizer Que esse comportamento Acusador Ele Não é nosso Ele veio De uma influx Que o excesso De violência Que a prevenção Então quem é Que te aconselha Quem é Que te influencia Quem é Que tu lê Quem é Que tu escuta Quem faz parte Do seu grupo De WhatsApp Que tipo de imagem Manda para tu Eu acho legal Porque você vai Se achando Se enquadrando Sim Quem é Que te influencia Quem Quem exerce Influência Quem você admira Seja gospel Ou secular Quem você ouve Quando eu ouço Alguém Compor uma canção Como essa Meus heróis Morreram De overdose Meus inimigos Estão no poder Ideologia É bonito Mas não pode esperar Nada de diferente De um cara Que o herói Dele Morre de overdose Você consegue entender Quem anda te influenciando Quem anda Exercendo Sobre você Algum nível de influência Cuidado 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 Se são ímpios Se são pessoas Que andam Sem Deus Não fique desapontado Porque você não consegue Andar com Deus Porque você só vai conseguir Andar com Deus Quando pessoas Que andam com Deus Forem as pessoas Que te influenciam Enquanto suas influências Enquanto as pessoas Enquanto as pessoas Que exercem Né Um nível de influência Que requer de você Admiração For alguém Que anda num caminho Sem Deus Por que é Que você andaria Com Deus Se sua admiração É centrada Se você é influenciado Por gente que anda Sem Deus Deixa eu inverter Um pedacinho Do versículo 1 Porque ele diz assim Não se assenta A roda dos Escarnecedores Enquanto Os conselhos Me falam de influência O assentar Me falam de convivência Quando eu começo A ser influenciado Por um grupo Por alguém Inevitavelmente É só uma questão De tempo Até eu começar A me relacionar Com o tipo de pessoas Que pensam desse jeito Eu começo A conviver Com elas Como é uma reação Em cadeia Vamos por terceiro ponto Não se detém No caminho Dos pecadores Não se torna Escravo Do pecado Todos Pecamos E destituídos Fomos da glória De Deus É Cristo Que nos dá direito A vida Eterna Somos pecadores Mas o pecado Não é nosso Senhor Nós não somos Escravos Dele Nós não nos detemos Porque Se eu sou Influenciado Por alguém Desse tipo Eu vou Conviver Com alguém Desse tipo Se eu sou Influenciado E convivo Com alguém Desse tipo Inevitavelmente O meu estilo De vida Também vai ser Esse As coisas Vão devagar Me influenciam Eu começo A ouvir Músicas Eu começo A ler Textos Eu começo A ver Imagens Certo Eu começo A distorcer Eu começo A achar Que ideias Humanas Elas São mais Interessantes Mais verdadeiras Mais sábias E mais coerentes Do que a palavra De Deus Então eu começo A questionar Tipos de comportamentos Sociais Humanos Escolhas E eu começo A achar Que essas escolhas Elas Na verdade Elas são Plausíveis Mesmo que a Bíblia Condena Essas instruções Bíblicas Elas são Extrapassadas Elas são Retrógradas O que é isso? Isso É a influência E quando eu Descobri E achar Que funciona Desse jeito Eu então Começo A me relacionar Com as pessoas Que agora Eu estou pensando Igual a elas E quando isso Acontecer É só uma questão De tempo E meu comportamento Será Esse E está tudo certinho Só que veja O verso 2 Do mesmo Salmo 1 Antes Antes de que? Antes de ser Influenciado Por ímpios Antes de se assentar Com ímpios Antes de criar Um estilo de vida E me deter O meu prazer Está na lei Do Isso E a lei Do Senhor É naquilo Que eu medito De dia E Isso Porque Dia E noite Não é porque Você vai ficar 24 horas Meditando Meditando Não A expressão De dia e de noite Quer dizer Na totalidade Por inteiro O meu prazer E o meu estilo De vida É viver Por inteiro Com Deus E não de uma forma Parcial Se eu quiser adaptar Isso Eu vou dizer Dia Eu vou viver Com Deus Quando as coisas Estão bem Quando as coisas Estão fluindo Da melhor maneira Possível Quando tudo Está dando certo Quando a luz Está brilhando Para mim Mas eu também Vou viver Com Deus Quando forem Os dias de trevas Quando as coisas Não derem certo Quando a situação Não estiver Muito boa Eu vou viver Minha vida Por inteiro Com Deus Mas preste atenção Porque como eu disse Eu quero falar com vocês De relacionamentos Que abrem portas E todos eles abrem Todos os relacionamentos Abrem portas Portas Para vitória Portas Para derrota Portas Para alegria Portas Para tristeza Quando eu for escolher Meus relacionamentos Eu Procuro escolher Pessoas que me abrem Ou que me abram Portas Para que eu viva Momentos agradáveis Um estilo de vida Que agrada A Deus Sei que nessa vida Sempre E eu vou mostrar isso A vocês Nós encontraremos Pessoas que abrirão Portas Para nós Portas Muitas vezes Que nós Não temos Como abrir Depois você Dá uma olhadinha Em Atos Capítulo 12 Herodes Manda Prender Alguns E ele Manda matar Tiago Irmão de João Isso Alegra O povo E por causa Disso Ele manda Prender Pedro Com o propósito De julgá-lo E executá-lo Pedro está preso E quatro guarnições De quatro homens Ou seja Dezesseis soldados São designados Para cuidar de Pedro Dois Soldados Dormem com Pedro Algemado ao seu corpo O sistema de segurança É forte Para deter Pedro Capítulo 12 Provavelmente Verso 5 O texto diz Que na casa de Maria Mãe de João Marcos Havia um grupo Que orava Por Pedro As conexões De Pedro Os relacionamentos De Pedro Era de gente Que dobrava o joelho Gente que não tinha Uma arma Para entrar Não era um grupo De advogados Que poderiam Entrar e pedir Um habeas corpus Aquelas pessoas Não tinham Recursos nenhum A não ser A oração E Pedro Era pessoa Era gente Que vivia com gente Que orava Que vivia com gente Que falava Com o eterno Porque quando nós Temos gente E andamos com gente Que fala com Deus Coisas que homens Não podem fazer Deus faz Na nossa vida Talvez você Seja alguém De muita influência Humana Esteja Eu vou falar disso aqui Mas ande com gente Que coloca lá E fala Senhor A minha amiga Está presa Lá Liberta aquele miserável Daquele marido Cachaceiro Fedorento Para a minha amiga Ser feliz Agora anda com Conselho de ímpio Se eu fosse você Querida Eu já tinha largado Aquele traste Porque aquilo Não serve para Descobrir com quem Tu anda Agora Eu na verdade Sim Olha só Enquanto estão Orando lá Lá Na madrugada Um anjo Chega na prisão Quem é que Chegou na prisão Um anjo Chegou Tocou no Pedro Falei Acorda aí Pedro Pedro acordou O anjo Falei Calça A sandalinha Meu filho E bota a capinha E vão rapar fora As algemas Soltou E Pedro Está indo com o anjo Quando chegou No portão Da prisão Sabe que portão De prisão Não é qualquer portão É o Portão Vocês estão aqui Pé de Bangu Vocês sabem Alguns aqui Já até estiveram lá É uma verdade Para fazer visita Gente Que é isso Escute isso Quando o Pedro Chega no portão Gente Olha que fantástico O portão abriu Sozinho Tu acredita? Parece portão Do shopping O Pedro Chegou O portão Abriu O anjo Ele passou Quando chegou Lá de fora O anjo Andou um pouquinho Com ele E o anjo Rapaz E aí Pedro Falou Caraca Estou livre Vai para a casa De Maria Mãe de João Marco Quando ele chega Lá Tem uma porta Fechada O Pedro Bateu na porta Abre aí Gente Como é que abre aí Se a porta Ou o portão Do cárcere Acabou de ser Aberto O portão do cárcere Abriu para Pedro Sim Não O portão do cárcere Abriu para o anjo Não foi para Pedro Porque você pode andar Com gente Que abre portas Para você Você pode andar Com gente Que pode fazer Diferença na sua vida Para o bem Ou para o mal A decisão é sua A porta do cárcere Abriu Para o anjo E como Pedro Estava com o anjo A porta também Abriu para ele Mas quando ele chega Na casa de Maria A porta de uma residência Não se abre Ele depende de uma menina Que está lá do lado de dentro Que ficou tão apavorada Que nem abriu Saiu correndo E falou O Pedro Está batendo Alguém deve ter falado E tu não abriu Por que? E a menina Se soubesse Falaria A porta O portão do cárcere Não abriu? Por que não abre Daqui da casa também? Com quem tu tem andado? Que tipo de portas Tem sido aberta para você? Pastor A minha vida é uma desgraça Pois é Provavelmente Há uma desgraça Nas pessoas que andam contigo Sim Profeta Isaías Capítulo 6 No ano em que morreu O rei Osías Eu vi o Senhor Assentado Sobre um alto E sublimitono E a orla do seu manto Enchia todo o templo Os serafins Estavam acima dele Cada um deles Tinha seis atos Com duas cobriam seu rosto Com duas cobriam seus pés E com duas voavam E clamavam Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia Da sua glória Então os umbrais das portas Se estremeceram com a voz Do que clamavam E a casa se encheu de fumaça E disse Ai de mim Que sou um homem de lábios impuros Que habito no meio De um povo de impuros lábios Quem é que disse esse texto Quem é que disse O Isaías disse o que? Eu sou um homem Sou um homem de que? Um homem de lábios E por que é Que Isaías É um homem de lábios impuros Segundo ele mesmo Porque eu habito no meio De um povo De impuros lábios Eu fui andar com gente Que não devia E acabei Copiando o comportamento Que não deveria O profeta está dizendo isso É isso que ele está Esboçando Quando nós olhamos Saúl 1 Samuel capítulo 15 Saúl recebe uma ordem de Deus Através de Samuel Para exterminar os amalequitas Saúl sai Para cumprir o propósito Mas quando ele chega lá Ele não mata o rei Não mata o melhor do gado Ele traz consigo Deus disse Através de Samuel Que era para matar o rei Agag e todos Ele não mata Quando Samuel chega E diz O que aconteceu? Saúl Saúl disse Não, sabe o que é? É que o povo Resolveu Guardar O rei E o melhor do gado Para ofertar Como assim, cara? Você é o monarca Você é o rei Que história é essa? Como é que o povo Fez isso? O povo não fez nada Porque o povo Não tinha autonomia Para fazer O povo só serviu De Influência Tem gente Que nem quer fazer Tem gente Que sabe até Que é errado Tem gente até Que fica desconfortável Depois que faz Mas por que é que faz? Porque vai andar Com quem está fazendo Vai se misturar Com quem Não deve E sabe o que? Que a maioria dos jovens Que estão aqui Deve estar pensando agora Está igual Minha mãe E meu pai Foi olhando para ouvir Mais velho Mas não ouça Vai lá O filho de Saul Ou o filho De Me ajuda O filho de Davi Que virou rei Salomão O filho do Salomão O Salomão morreu Ele assume o trono Os anciões Chegam para ele E dão conselhos A ele De como gerenciar O conflito A situação Eles rejeitam Ou ele rejeita Os conselhos Dos anciões E pega conselho Com seus Amigos Com a sua Patota E abriu-se Uma porta De divisão Que dividiu O reino Em dois A grande Verdade É essa Queridos Goste você E eu Ou não O resultado Que recebemos É nada mais Que o efeito Do que fazemos A maioria Das coisas Não tem nada A ver Com Satanás Porque se Satanás For o senhor Da minha vida Onde é que está Meu Deus? Se o diabo Tem tanta liberdade Assim para agir Para colocar a gente Tirar Para pegar meu dinheiro Para fazer isso Os anjos do senhor Acampam-se ao redor Daqueles Que o temem Livra Escolhas Portas Ruins Te levam Para situações Ruins Gente que fala O profeta O profeta diz Eu tenho Lábios impuros Porque eu habito No meio De um povo De impuros lábios E o texto diz E um serafim Voou até a mim Trazendo na mão Uma brasa viva Tirava com a tenaz E tocou os meus lábios E tocou os meus lábios O problema dele Era onde? Onde? Então O anjo tocou onde? E o anjo disse Vede O que tocou os seus lábios A tua iniquidade foi E o teu pecado foi Aí olha o que A voz que ele ouve A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu acho esse texto O maior barato Porque só tem os dois E Deus fala assim Quem eu enviarei? E quem há? Eu imagino Isaías Oiano Eis-me aqui Eu te garanto Que Isaías Não andou mais Com as pessoas De impuros lábios Depois de ter o lábio Purificado Ele mudou Os seus relacionados Você escuta a palavra Aqui Sai daqui E vai viver Para o mesmo grupo De pessoas Você sai daqui E vai manter O seu namoro Como sempre esteve Queria uma vida De santidade Então larga Esse miserável Desse namorado Que está pegando Você direto Miserável Sai desse emprego Dessa mulher gostosa Que está dando Em cima de tu Sua praga Se não Você acaba Duterando Sai desse emprego Que tem um homem Muito mais encantador Que esse seu Um homem que sente Seu cheiro Seu marido Nem nariz Tem mais Perdeu ao longo Do tempo Só ela pode botar O perfume Que for Que esse miserável Não sente Ou então É só uma questão De tempo Dá raiva Anda com quem Não deve Portas ruins Se abrem E olha o discurso De quem vive Com esse grupo Pastor 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 Não entendo Pastor Tudo pra mim Tá errado Pastor Tudo 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 Eu faço Campanha Eu vim na igreja Ficou triste Porque eu falei E sabe o que é pior Que pregar Pra algumas pessoas É que elas acham Que a mensagem É pra quem Não veio Ah meu marido Tinha que estar aqui Oi Oi Ainda há vontade De voar daqui Sentar esse troço Na sua cabeça A mensagem É pra quem Não Fala assim Pra mim Fala pra mim A mensagem É pra quem Para Isso É pra mim Porque fomos nós Que viemos Tudo bem Tem um pessoal Que veio Mas não conseguiu Entrar Tá ali Mas eles também Vieram Só um minutinho Só um minutinho O pessoal Que tá aí Dá glória a Deus Por favor Vai lá O pessoal Tá lá É Eles também Fazem parte Do culto Isso É ou não é? Lá atrás Também tem? Tem não Tem? Então A gente tem que Ficar mais silêncio Assim É Tem alguém aí Atrás? Tá vendo? Andar com gente ruim Influencia nós Ou talvez Ou talvez Aqui tem Tem alguém lá Marcos Seis pessoas lá Traz eles pra cá Gente Mas escute só Relacionamentos ruins Vão trazer danos Conexões inadequadas Trarão preju Isso É assim que funciona Agora Deixa eu te dar Três exemplos E eu termino Aqui Presta atenção Segundo o livro Dos reis Na mão Chefe do exército Rei da Síria É um homem É um homem leproso Ele Vai numa batalha Contra Israel E traz uma menina Que vai trabalhar Na sua Vai trabalhar Na casa De Namã Amém? Essa menina Tem dinheiro Tem poderes Essa menina Tem algum nível De influência Ela é uma Escrava Escute só Porque às vezes Quem Vai ter uma palavra Pra você E vai se conectar Com você Pra mudar A sua história Não precisa ter dinheiro Precisa ter princípios Precisa ter fé Pra levar você Pro caminho certo Olha só Namã Leva pra casa dele A menina E põe lá E eu disse Que o primeiro estágio Do relacionamento No salmo primeiro Qual era? Não anda? Segundo o? Conselho Conselho é o que? In In Então a menina Vem pra casa De E começa a Influenciar A mulher Já que ela Está morando ali A influência Começa a trazer A Convivência E agora A menina Conhece alguém Que pode fazer Por Namã O que ninguém Pode Fazer Levou alguém Pra sua vida Não interessa Se tem dinheiro Se tem força Se tem poder Se tiver princípios E se tiver fé Se conhecer o Deus Que pode fazer Pode mudar A tua vida Pode mudar Teu casamento Pode mudar A tua história A menina Empregna a mulher Com a influência A convivência Fez com que A mulher Acreditasse No que a menina Está falando E agora A conversa Chega A Namã Namã viaja Pra Samaria Influenciado Pela convivência Com a menina Mas quando ele volta De Samaria Ele volta Com o desejo De viver Um estilo De vida Porque ele não Apenas é curado Ele diz Eu queria levar Um pouco de terra Pra eu construir Num altar Lá onde eu moro Porque a partir de hoje Eu só adoro O Deus Que eu conheci Aqui Namã Leva uma menina Pra casa dele E ela abre A porta Da cura Da lepra Pra ele Uma doença Que não tinha cura Às vezes Sua história Vai mudar Por uma conexão Aparentemente Insignificante Pra você Fique atento A isso Cuidado Com o seu Network A sua rede De relacionamento A sua capacidade De interagir Com pessoas Cuidado Com as pessoas Tóxicas Nocivas Cuidado Com a primeira impressão Que você pode Pegar uma pessoa Extremamente ruim Num bom dia E ela te enganar E você pode Pegar uma pessoa Excelente Num mau dia E você não querer Mais se relacionar Com ela Saiba que Pessoas boas Tendiam má Tendias maus E pessoas más Tendias Bons O Espírito Santo A palavra do Senhor É apta Pra discernir O que está no coração Dos homens Quando eu olho Pro centurião O centurião Tem um filho Ou um criado Como queiram Na tradução Ele tem alguém Que está doente E ele chegou A conclusão Que somente Jesus pode Fazer algo Por ele Mas ele não tem Acesso a Jesus O centurião Não pode Acessar Jesus Mas ele tem Conexões Ele chama Alguns homens Olha só E esses homens Vão até Jesus E dizem Jesus Tem um centurião Que ele Deseja o nosso bem A ponto De construir Pra nós Uma sinagoga E ele tem Um criado Doente E ele pediu Pediu A quem Pediu A mim Pediu A nós Pra interceder O Senhor Pra que o Senhor Possa ir lá Jesus disse Eu vou Olha só Jesus não chega Aí na casa dele Você deve conhecer O texto Ele diz Não sou digno De receber o Senhor Dá pena Sim Mas o centurião Usou quem? Seus relacionar Que abriram Uma porta Pra ele Eu poderia Ficar citando Pra vocês Textos A noite toda Pega Neemias Um copeiro Do rei Que deseja Reconstruir Os muros E que usa Suas conexões Ele disse Ao rei Me dê cartas Eu preciso De cartas Que abram Os caminhos Eu preciso De madeira Pra construção Então me dê Uma carta Pra Azaf O chefe Da floresta Pra liberar A madeira Eu imagino Ele chegando E dizendo Eu queria madeira Queria como? De que? Quem é você? Eu sou o copeiro Neemias Mas eu tenho Uma carta De alguém Que manda E ela Abre portas Escute Pois isso é Muito sério O que você Está ouvindo Aqui hoje Pode mudar A história Da sua vida Porque se você Tem boas conexões Você sabe O que você Tem vivido Se você Tem más conexões Você também Sabe Cuidado A carta A carta Aos corintios O apóstolo Diz O seguinte As más Conversações São capazes De corromper Os bons Costumes Conexões Equivocadas Nos levam A fracasso Conexões Certas Nos levam Ao sucesso Agora A decisão É sua Ela não é minha Ontem eu preguei Na igreja Sobre o casamento De Caná E mostrei Para a igreja Por que o milagre Aconteceu Não é porque Jesus tinha poder Simplesmente É porque A família Resolveu Convidá-lo Para estar presente Conexões Jesus está presente Num ambiente Numa festa E eu disse Algo Que quero repetir Aqui As vezes Tem pessoas Que nem O pastor Pode convidar Para a sua festa Quanto mais Jesus As vezes Tem festa Na casa De uns crentes Que não dá Nem para Pastor ir Se o pastor Não consegue ir Como é que Jesus vai Frequentar Conexões É isso Que tem Acontecido Tenha Conexões Com pessoas Que o salmo Te aconselha Que antes Tem seu Prazer Na lei Do E na sua Lei medita De dia E Porque Essa pessoa Será como Uma árvore Plantada Junto a Cujas folhas Não Carrem Tudo Que fizer Não São Assim Os ímpios Eles São Como A moinha A palha Que tem Prosperidade E sucesso Rápido Mas que não Passa Dessa terra Como eu disse Pra Deus Não me basta Ser bem sucedido Aqui E ir pro inferno Pra Deus Ele me quer Bem sucedido Aqui E quer Me receber Nos céus Saia daqui Hoje Pega Esses grupos Tudo Do whatsapp Que te manda Esse montão De porcaria Apaga Pega Esse namoradinho Seu Que tá Fala Acabou Querido Acabou Acabou Pegou Até hoje Não pega Mais Vou mudar Minhas Conexões Pega Esse marido Ruim Da senhora E diga Assim Eu vou ter Que continuar Com você Assim mesmo Você tava Doido Pra me mandar Sei lá Aqui Pra você Hashtag Chupa Essa manga E não se esquece De compartilhar Esse vídeo Deixar seu like E se inscrever No canal Isso é muito importante Pra que a gente alcance Ainda mais pessoas Contamos com você Deus te abençoe E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo